Um homem foi baleado durante uma tentativa de homicídio dentro de um lava-jato em Caratinga. Imagens do circuito interno de segurança do estabelecimento mostram uma dupla invadindo o local. Essas são as imagens, ó. Ah, o momento da execução, olha. É, e disparando várias vezes, né? É, olha. Só não se consumou o homicídio, né? Mas tentado ele foi. O Ivan Duarte tem tentado. Ô Ivan, as imagens são impressionantes. Eu diria assim, parece até imagem de filme, mas é o filme da vida real, né Ivan? Pois é, Nicomedes. É o filme da vida real e com muita ação por parte dessa dupla criminosa, viu Nicomedes? A parte boa desta notícia é que o homem, que é a vítima, né? Que foi baleado na região das costas, também foi encaminhado para receber atendimento médico consciente e orientado, Nico. Essa tentativa de homicídio aconteceu no perímetro urbano da BR-116, no trecho próximo ao bairro Rodoviários, em Caratinga. Nicomedes, chama a atenção que o crime aconteceu, assim, com o sol rachando no céu. Foi às 15 horas e 45 minutos, ou seja, 3h45 da tarde. Como você e o telespectador do Balanço Geral pode ver aí na imagem, a dupla chega em uma motocicleta e realiza diversos disparos de arma de fogo. Toda ação dos criminosos foi flagrada pelo sistema de monitoramento interno do Lava Jato, Nicomedes. A polícia militar informou que os disparos eram em direção a um cliente que estava dentro desse estabelecimento comercial, que é o Lava Jato. A polícia, então, colheu o depoimento deste homem, que se negou a passar outras informações. Por isso, a polícia segue procurando esses dois homens que chegaram na motocicleta, um conduzindo o veículo e o outro de posse da arma, efetuando os disparos de arma de fogo. Eles estão foragidos, mas a polícia militar faz o rastreio na tentativa de encontrá-los. Se as pessoas de Caratinga e região que estão assistindo ao Balanço Geral tiveram alguma informação, pode, claro, repassar através do Disque Denúncia, que é o número 181, ou também do número em que a polícia militar atende, que é o 190. Fato é que as imagens são muito impressionantes, viu, Nicomedes? Uma tentativa de homicídio a sangue frio com vários disparos de arma de fogo. É, e embora as investigações iniciais deem conta de que ele estaria atrás de um cliente, de uma pessoa somente, os demais que estavam próximos também sobreviveram ali por puro milagre, né? Porque há um momento em que os disparos são efetuados na direção em que corriam os três, né? Ou seja, qualquer um deles poderia ter sido atingido aí, né? Que coisa, né? O sol rachando, como disse o Ivan, né? E o povo praticando maldade. Ah, mas daqui a pouco alguém que tenha visto, né? Olha, a motocicleta passou por aqui, né? Eu anotei a placa, é mais ou menos isso aqui. Chega raspando no carro, está esbarrando no carro e picando fogo. Olha lá, esse momento aqui, ó, atirando na direção de todo mundo. É, por pouco seria ali uma tripla execução, né? É, e alguns estão no lugar errado, na hora errada. Na verdade não é, né? Está no Lava Jato, está em paz. É, e quem estava perto é que está fazendo coisa errada, provavelmente, né? Obrigado, as imagens são impressionantes. Obrigado ao Ivan Duarte.